Boa tarde pra você, boa tarde pra sua família Tá começando mais um Hora do Faro e a diversão do seu domingo Um programa que tira a risada do Brasil, do mundo inteiro É hora de mais um Vai Dar Namoro Minha gente, hoje o nosso Vai Dar Namoro tá muito especial Porque se tiver beijão, sabe o que vai ter hoje? Sabe quem vai cantar aqui? O homem vai ter, o homem vai ser até conselheiro Hoje tem Barões da Pisadinha E olha o Rodrigo Barão aí E olha, hoje vai ser sensacional Se prepara, hoje o Vai Dar Namoro tá incrível Então bora conhecer elas, né? Bora conhecer as meninas, as protagonistas, as gatas Que vieram atrás do seu príncipe encantado É, mais ou menos, né? Os príncipes encantados aqui é mais ou menos Então podem chegar, as meninas do Vai Dar Namoro Agora vem elas Laura tem 21 anos, estuda direito e confessa ter síndrome de exclusividade Até conficante Monique tem 21 anos, é modelo e considera os rapazes loiros uma perdição A Larisa tem 24 anos, trabalha com marketing E deu uma dica, isso o cara foi engraçado, já ganhou Jéssica tem 19 anos, já foi Miss Musa da Copa do Mundo E diz que é dos magrelo que ela gosta mais A Bárbara tem 21 anos, é auxiliar administrativo e não dá chance pra homem careca E a Pamela tem 21 anos, é influenciadora e adora impressionar os boys com seu bom humor Aí estão as meninas lindas do Vai Dar Namoro Sejam muito bem-vindas, as meninas podem se sentar, vamos lá Olha só, hein, hoje os rapazes vão ficar tudo doido, hein? Meninas, olá, tudo bem com vocês? Olha que é uma mais linda que a outra, né? Tudo bem, gente? Tudo bem, hein? Tudo bem Olha, pra gente começar bem, eu queria dizer um versinho pra vocês, que é o seguinte Pra vocês virarem um bombom, só falta a valsa, porque o sonho vocês já são Eu tô de olho, hein? Eu tô de olho Bom, hoje quem levar toco vai parar numa loja de brinquedos que em vez de atrair, espanta as crianças É, porque... Qual a loja que não? A criança pode se traumatizar, porque... Dá uma olhada só, dá uma olhada só nos bonecos que estão na entrada da loja Olha lá, olha lá Isso aí, que criança que vai querer? Que criança que vai querer isso? Quem quer isso é as véia É aquelas véia que joga aquelas calçolas, aquelas fraldas de incontinência Porque os caras estão com 50 anos e continuam dançando seminu na loja de brinquedos Ah, Faro Toys! Você é quem? Uepa, quem sou eu? Eu sou quem? Eu sou quem? Quem raiz? Quem go boy? Ah! Quem go boy? Quem go boy? Ah, eu sou um pouco de tudo ainda Deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver Olha a referência Deixa eu ver Ah, esse é o boneco É Esse aqui, olha só Esse aqui é o boneco referência Tá vendo, gente? Olha, ele é magro Ele é bonito Ele tem olhos claros Ele não tem varize Agora já o outro Olha a situação do outro E você é quem? Só pra eu saber Quem que você é? Super Will Super Will Que ó Gente, vem cá Gente Se liga na capinha de paete Eu não aguento Eu não aguento isso Gente, mas que super homem, né? Olha, deixa eu ver a capa Olha a capa dele Olha Olha Que bonitinho Fala, bro Meu principal poder é dar beijo na boca hoje Eu gostaria de uma área É, não sei o que vai dar essa loja de brinquedos Olha lá Não precisa disso Não precisa Agora O brinquedo que o pessoal mais gosta na loja de brinquedo Que as crianças mais ficam doidas Todo mundo se estapeia pra poder brincar com ele É Olha ele O ursinho Olha, olha, olha Ele é muito lindo É o ursinho mais bonito Da televisão brasileira Olha lá Olha Olha Ele toma um pouco de cachaça de vez em quando Mas hoje ele está sobre o ursinho Olha que coisa mais linda, né? Filho, filho Como é que está o calor aí? Quantos graus está aí dentro? Fala pra mim Ele está beijando uns 40 40, né? Hoje Hoje vai fazer jus ao cachê, né, filho? Hoje vai Muito bem Filho, onde é que eu aperto pra poder fazer barulho? Não precisa apertar nada, não Não? Olha lá Mas eu posso dar uma abraçadinha no ursinho? Não precisa Não, mas a gente tem que abraçar As crianças querem abraçar Não, não fuja Não fuja Não fuja Eu nunca vi um ursinho aqui Agora, peraí Eu não posso abraçar Mas se alguém quiser te abraçar aí Vou ficar à vontade Quem você quer que te abrace? Todas, né? Então vai lá abraçar Vai lá Isso Vai lá Isso Vai abraçar Esse é o ursinho tarado, né? É o ursinho tarado Muito bem Então enquanto o ursinho tá lá com as mina Eu vou apresentar pra vocês Uma boneca Que ela tá encalhada Porque ninguém quer comprar essa boneca Oxi Não Olha, ela é pior do que aquela boneca Annabelle Sabe? O Chuck O Chuck O brinquedo assassino É uma maravilha de pessoa Perto dessa boneca Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha o nome da boneca Papa Moedas Olha lá Papa Moedas Quer dizer que a gente coloca a moeda Põe a moeda e ela fala a frase, não é isso? Tá, deixa eu botar a moeda Onde põe a moeda? É aqui? É aqui? É aqui? Olha lá Oi? Oi? Não, é aqui na frente, rapaz Ai na frente? Desculpa, desculpa Então a gente põe a moeda aqui Vai doer? E você fala Vai doer? Me dá um beijo O que é isso? Olha lá Mais uma moeda Peraí, calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Peraí Vou botar a moeda Vou botar a moeda agora E aí aperta aqui, ó Caguei O que? O que é isso? O que ela falou? O que a boneca falou? Peraí, vocês escutaram o que eu escutei? Como é que é? Caguei Me limpa Oi? Me limpa, tô suja Me limpa? O que que? Gente, o mundo acabou Isso é pra acabar com o sonho de uma criança Brincadeira Vou apertar Eu achava que só eu de boneca falava Mas eu vi que tem mais seis ali, né? Aê E hoje a boneca tá de graça Se quiser levar pra casa, viu? A boneca tá de graça hoje, viu? Eu vou A boneca quem vai levar é a sua esposa Que vai botar você pra fora de casa hoje Hoje você dorme fora de casa De gracinha E olha só quem tá no posto dos conselheiros amorosos Hoje no Vai Dar Namoro Ela Que é advogada, apresentadora, influenciadora Um furacão de mulher A capixaba Gisele Bicalho Oi, Gi, você tá Você tá Bem agora que você veio pro Vai Dar Namoro Você tá namorando agora? Tô Mas já beijei muito na boca de outras pessoas antes Esse é assunto eu sou especialista, Rodrigo É verdade? Sim Passava o rodo Sim, super E eu quero dar um conselho pras meninas Beijo na boca e água não se nega pra ninguém, tá? Ah, que lindo Que beleza Que beleza E esse cara que eu já mostrei pra vocês Ele tem um título de nobreza no forró É um dos artistas mais tocados no mundo Meu xará Rodrigão Barão Tchau Aí, ó Já, já nós vamos fazer o Dança Gatinha, hein? Uhul Ô, xará E aí, fala Tu é bom pra dar conselho ou não? Rapaz, os conselhos só valem pros outros mesmo Porque pra gente a gente não toma nenhum, né? É, né? Já percebeu? É mais fácil dar conselho da vida dos outros Mas pra gente vai não Eu quero ver o que você vai falar pros caras aqui, hein, bicho Rapaz Tu é bom de cantada, não? Rapaz, não Aí eu tava falando agora a pouco aqui também pro Pig ali também Cantada não dá certo, não Dá certo, não Sou ruim de cantada demais É, meu? Eu sou mais direto, logo, vai Já vai Vamos, vamos, não vamos, pronto, acabou Vamos, pronto, acabou Esse negócio tá perdendo tempo dando cantada, inventando modo, pesquisando na internet Aí não dá certo, não E você é boa de cantada, Gi? Então, eu sou direto como o Rodrigo Quer beijar na boca, não quer Next, próximo Uhul Que bom Isso é ótimo, isso é ótimo